No Corinthians, o dia foi de coletiva dos dois protagonistas do lance polêmico do jogo de ontem. Vamos acompanhar. Realmente complicado, né, falar disso daí. Até falei que o Thiago é humano, que pode errar, tudo, mas da maneira que foi, né. Então, eu até no momento não sabia que alguém teria avisado ele que não fui eu que fiz a falta. E depois que eu fiquei sabendo, eu fiquei mais indignado ainda, mais puto ainda, porque você acaba prejudicando a equipe. Mas ele assumiu a culpa, falou, eu falei, Thiago, volta atrás, cara, volta atrás, vai ser pior pra você, não fui eu que fiz a falta, é normal errar, mas volta atrás, não me expulsa. Ele falou, não, foi você, eu acho que foi você e tô te expulsando. E depois ele viu e acho que ele se arrependeu. Ontem vivi um momento, cara, mágico. Eu já tinha jogado na Arena uma Libertadores, onde pra mim foi um sonho realizado e jogar um Dermi como esse, pô, é indescritível. Todos os jogadores da base pensam assim, sabem que é um clássico diferente, todos os clássicos são importantes, mas o Palmeiras tem algo a mais, então pra mim foi um sonho realizado, mais um deles, né. E fico feliz pela partida que não só eu, mas como todo grupo fez. Tinha uma pressão muito grande em nós e correspondemos à altura.